Eu sou Rafael Mauri, professor de Língua e Cultura aqui do Pensando o Japão, e hoje eu vou trazer um tema para vocês, que é o Mujô. Esse Mujô, ele constitui um dos pensamentos básicos da filosofia, da cultura japonesa. A partir desse tema, a gente vai estar aqui pensando o Japão. Então, se a gente for analisar o Mujô, os dois ideogramas, o primeiro é o Mu, que ele vai negar, vai funcionar como o A do português, ou o In, A de anônimo, ou o In de incompleto. Esse Mu, ele vai fazer com que a palavra que esteja na frente, ela seja anulada. E esse Jô, é o kanji de Tsune, é algo do dia a dia, do cotidiano. Então, o Mujô é aquilo que não é do dia a dia, aquilo que não se mantém, essa ideia. Então, o Mujô, a tradução vai ser a impermanência. Se você for procurar o conceito todo, seria Shôgyô Mujô, seria a impermanência das coisas. Esse conceito, na verdade, ele vai vir principalmente com o budismo. O budismo não é originalmente do Japão, do arquipélago japonês, mas quando o budismo chega no Japão, e esses conceitos começam a ser aprendidos, o Mujô é um conceito que já é forte no budismo, mas, de alguma forma, eu tenho a impressão que já era algo forte nos japoneses. E aquilo parece que foi potencializado de uma maneira em que você percebe esse conceito, essa ideia do universo e de que tudo é impermanente, e esse conceito forte na arte japonesa, na filosofia, que eu diga, nos pensamentos, nos escritos, na literatura. Por exemplo, tem um, lá no período Kamakura, foi mais ou menos ali onde vai começar a classe dos guerreiros, dos samurais, claro que os samurais é um pouco mais para frente, mas começa a classe guerreira realmente a ter mais força no Japão. Nesse período, vai ter um monge, que na verdade ele era shintoísta, mas depois ele vai se tornar monge budista, que ele vai escrever uma obra muito famosa, que é uma das obras que são um dos pilares da literatura japonesa, que é o Kojoki, e quem escreve é o Kamonochome. E essa obra, o foco dela, a base dela, é a impermanência. Ela é uma obra que o tempo todo vai estar tratando sobre isso. Eu acho muito interessante porque, na minha opinião, esse conceito do budismo, de que tudo é impermanente, foi muito reforçado na cultura japonesa, porque a cultura japonesa o tempo todo trata disso. E se a gente for ver na questão da natureza, os japoneses, desde o início da história deles, o tempo todo eles estão lidando geograficamente com dificuldades que o tempo todo está fazendo com que eles lidem com a impermanência. Por exemplo, as estações, elas são muito bem definidas. Então, o calor, o verão é muito quente, o inverno é muito frio, terremotos, vulcões, tufões, maremotos, tsunami. Então, na história japonesa, do arquipélago japonês, o tempo todo os japoneses têm que estar lidando com essa mudança das coisas. Eu acho que é até por isso que os japoneses são um povo que preza muito pela organização, porque eles realmente têm que estar lidando o tempo todo com a impermanência, mais do que outros países mais continentais, que a impermanência não está ali tão forte, tão real. Nesse livro, esse livro não é, é um ensaio, na verdade, se chama Hojoki, ele fala muito disso, da impermanência, vai estar tratando ali de Kioto, onde teve um grande terremoto, teve fome, teve miséria, vários conflitos, num período que o Japão está um caos. E ele vai falar bastante de como que a gente tem essa questão de estar, a gente se acostuma a algo e aí logo depois aquilo muda e você tem que ir para outra situação. Ele vai falar sobre a inconstância também dos nossos sentimentos, das nossas percepções perante a vida. E isso, se vocês forem ver literatura japonesa, é um tema que volta bastante, da impermanência dos nossos sentimentos, da impermanência das pessoas na nossa vida. Então, realmente, é um tema que para quem quer estudar a cultura japonesa, quer aprofundar mais, talvez, eu vou trazer bastante aqui no canal, vários temas assim para a gente conversar, mas eu gostaria de, gostaria não, estou já fazendo, estou começando aqui pelo Mujo, que eu acho que é um dos temas, um dos conceitos chaves para entender a mentalidade e a cultura japonesa. Eu acho que as primeiras vezes que a gente ocidental, a gente brasileiro, vai de encontro a esse tema, o Mujo, parece ser uma coisa muito triste. Pelo menos eu, assim, quando eu era pequeno, comecei a estudar o budismo, estudei bastante a cultura japonesa também. Por mais que eu fosse me acostumando ao conceito, eu tinha uma visão meio triste, assim, de, nossa, eu não posso me apegar a nada, todas as pessoas da minha vida, elas vão embora, a minha jovilidade vai embora, né? Então, tudo passa, tudo acaba. Acho que a primeira reação que a gente tem a escutar isso é de tristeza. Inclusive, quando vai se falar de budismo, existem vários tipos de budismo, assim como existem vários tipos de cristianismo, né? Mas o que todos os budismos têm em comum são três pilares de concepção de como o universo funciona. Não vou falar aqui deles, mas um dos pilares é o Mujo, é a impermanência. Então, quando a gente entra em contato, né? Nós, os cilientais, entramos em contato com esse conceito, eu acho que a primeira tendência nossa, pelo menos a minha, foi, é de sentir triste. A base do universo é a impermanência, a base do universo é que as coisas vão acabar. E, realmente, é um pouco chocante, dependendo de como você aprende isso. Se você for ver, inclusive, nas obras de arte japonesa, na literatura, nos filmes também, você vai ver que existe muito foco em demonstrar essa mudança do tempo e como as coisas passam. Isso é muito forte, assim. Você vai ver filmes de época, assim, que não tem exatamente um clímax, né? Que nem os filmes mais hollywoodianos, assim, mas você percebe que a maneira com que o diretor está colocando o filme é que as coisas estão indo. Aí ele vai mostrar o tempo indo, as pessoas crescendo, algumas morrendo, e aquilo é tratado de uma forma natural, né? Pra gente, às vezes, é meio assustador. Mas o que eu queria chegar aqui é que, assim, pra gente, inicialmente, vai dar essa ideia um pouco mais triste, normalmente. Só que existe outra forma de analisar, que uma vez eu até estava conversando com um cara que ele era um lama. Não, não era um lama, ele era um khenpo. Lama, são lá no Tibete, né? É realmente uma posição religiosa, como se fosse um acima do monjo, como se fosse um bispo, né? Vamos dizer assim. E tem também os khenpo. Khenpo é como se fosse um cara que se formasse intelectualmente no budismo. é um estudioso, pessoas que têm esse conhecimento de todas as obras budistas, né? E ensinam o budismo, mas de forma acadêmica. Então, eu conversei com o Khenpo uma vez, e foi interessante que ele me falou uma coisa que, depois que eu fui perceber que era muito da visão dos japoneses também. A questão da impermanência do mojo, ela traz também o universo só se movimenta por causa disso. O universo ser impermanente, o universo ser, o mojo, é o que possibilita a mudança das coisas. Eu sei que para algum de vocês, vocês devem ter falado, nossa, isso é óbvio, né? Mas para mim, eu tenho, talvez, uma tendência mais pessimista de ver as coisas. Então, eu sempre via do lado negativo, né? Você pode estar muito feliz agora, né? E você fala, nossa, mas a vida é impermanente. Se eu estou feliz agora, vai acontecer alguma coisa, eu vou ficar triste, vai ser ruim. Mas acontece o oposto também. Então, o mojo também mostra essa realidade da vida, que também quando você está muito mal, você está muito triste, quando as coisas estão terríveis, o universo também vai fazer com que isso mude. Nada é permanente. Nada existe por si só, e tudo está em constante mudança. Da felicidade para a tristeza, mas da tristeza para a felicidade também. Não sei se vocês conseguiram pegar a ideia. Vou trazer vários tópicos de conceitos chaves, assim, para entender a filosofia. Tem gente que não gosta de falar filosofia japonesa, mas certos conceitos culturais que já estão, assim, muito arraigados e que vocês conseguem perceber a expressão deles, assim, bem nítida nas artes, principalmente. Se vocês gostaram do vídeo, comentem embaixo. Se tiver algum tópico que vocês gostariam que eu falasse, escreve aqui no comentário. Eu já estou com uma listinha, mas isso daqui vai ser uma série realmente focada em pensar o Japão. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até mais.